O que é que está te atormentando? Eu estive pensando. Desde que eu saí da casa de detenção, dois anos já, quase. Eu praticamente renunciei a tudo. Também não sei. Você vive infurnada, enclausurada, parece uma freira. Acontece que eu queria realmente me dedicar exclusivamente ao Danilo, ao Antônio, na nossa casa. Queria? Não quero mais. Eu me sinto confusa. Dividida, cansada, presa. Eu sinto saudade, meu pai. Saudade. Saudade de ator. Ai. Saudade dos poucos. Do público, daquela gente toda. Saudade de cantar. Saudade de mim. Você está afim com ela. Ou minha filha com mim, tudo. A arte está no seu sangue. Você não pode desistir dela por toda a vida. Pode? Eu sei que não, mas... Como é que o Danilo vai encarar tudo isso? O Danilo não pode pedir a você, um artista, que desista da sua carreira? Mas eu sei que ele não vai reagir bem à ideia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.